Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, eu estou muito bem e com a companhia de vocês, melhor ainda. Então, hoje nós vamos fazer um vaso peixe para plantar suculentas ou cacto. E espero muito que vocês gostem do passo a passo, pois foi feito com muito amor, muito amor mesmo, para vocês. Então, antes disso, vocês se inscrevam no canal, deixem seu joinha, compartilhem esse vídeo, comente lá embaixo se gostou para eu saber se vocês gostaram mesmo, certo? Beijo! Então pessoal, para a gente fazer o peixe, nós vamos precisar de uma vasilha dessa daqui, ou vocês podem estar usando outra também, né? Aqui é para fazer o vaso onde é a boca do peixe, inicialmente. E a massa é essa, meia farofada. Então, aqui já o vaso pronto. Vamos fazer aqui o furo da drenagem, ó. E vamos fazer quatro furos. Um aqui. Outro mais aqui. Um em cima. E mais outro embaixo. E tem que ficar assim, certo? E espera ficar por vindo com a toalha, para a gente poder montar. Então, aqui eu já tenho o vaso pronto, certo? Aí peguei no isopor, marquei um triângulo, mais ou menos assim, ó. Aí fui só cortando até chegar nesse ponto aqui, certo? Aí o que é que vamos fazer agora? Vocês se lembram onde nós marcamos os buracos, né? Agora são quatro. Então, vamos enfiar aqui, ó. Colocar todos assim, ó. E o outro ligando assim. Eles tem que ficar assim, assim, ó. Aí agora vamos só... Abrir aqui, ó. Começar... Passar varão. Pra prender essa parte aqui. Deixem bem presa. Aí vem pra cá. Aí empilha-se pra cima, ó. Certo? Aí com dois pedaços de arame galvonizado, vamos fazer aqui o rabo do peixe. E aí? E aí? E depois da o jeito. Quem determina o tamanho do rabo, o tamanho do peixe é você, fica assim, certo? Aí o que vai acontecer agora, vou só preparar uma massa para fazer aqui e o tecido para enrolar, certo? Agora vamos fazer a parte da boca, vou colocar aqui umas pedras só para aumentar o tamanho da boca do peixe que vai ficar aberta, então vocês deixem assim, bem delicinho e ela fique assim, certo? Aí já temos aqui o tecido envolvido na latinha de cimento, aí aqui ó. Então vamos aproveitar aqui, eu vou aproveitar essa massa e modelar só essa parte aqui da da cabeça. Ó pessoal, o peixe já deu uma secada aqui, eu aproveitei e coloquei um pouquinho de massa, massa, mas não modelei, vou modelar com vocês, vou começar a treinar logo essa aqui de dentro. E aí eu estou atrás do borrifador, então olha só como ficou ó. no fundo da treinagem ó, então vamos começar a fazer logo essa, ele de lado. modelar do mesmo jeito, essa massa é uma de cimento para uma de areia peneirado, então vamos encher isso aqui ó. e aí e aí e aí e aí Olha, isso aqui é a parte da boca, agora vamos encher isso aqui. Eu já enchei, aí com o cabo do pincel eu enchei aqui o rabo e só... Essas entradinhas aqui, agora vamos precisar de uma tampinha, vocês podem estar usando qualquer tampa, só para simular aqui como fosse a escama do peixe. Podem encher. Agora vamos fazer aqui a parte do olho. Vou encher aqui a massa. Faz um pulinho assim e coloca aqui. Faz uma bolinha e coloca aqui. Essa mesma coisa eu vou fazer aqui, essa mesma coisa aqui do olho, eu vou fazer aqui desse lado, certo? Então, ó, foi feito aqui a parte do olho, agora vamos fazer a barbatana. Vou marcar aqui o canto igual, ó. Fez igualzinho dos dois lados. Coloca aqui. Coloca aqui. Mais pra cá. aperta. Eço ela. Acerto! Aí quando for secando, vou molhando e passando na tinha de cimento aonde eu preferir, certo? Quando eu achar que devo colocar, vou ajeitar por aqui e colocar a massa, mas a ideia do peixe é essa, é assim que se faz. Então não tem mais como vocês não conseguirem fazer esse peixinho, muito fácil de fazer. Certo? E agora vamos esperar ele secar para pintar. Então pessoal, o peixe já está pronto. Já estou aqui dando uma lixada e acabamento na lixa. E agora vou só pintar, certo? E vocês vão ver agora ele só pintado. Ok? Um beijo! Então pessoal, olha só o nosso vaso-peixe já terminado. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, dá um joinha. Quem for novo, se inscreve no canal. Compartilhe um vídeo o máximo que vocês puderem também nas redes sociais de vocês. Para que nós tenhamos mais inscritos. E caso vocês venham fazer e tenham gostado do trabalho e do resultado também. Mostra para mim lá no grupo New Arts com Amor no Facebook. Que eu vou deixar o link lá do grupo na descrição desse vídeo. Certo? Espero que vocês tenham gostado mesmo. E eu fiz de muito coração. E pintem das cores que vocês quiserem e desejarem. Beijo!